Olá, boa noite. Boa noite. Deputados aprovam lei orçamentária do Estado para 2017. Servidores da saúde protestam por reajuste de salário. Dois anos após lei da palmada, um alerta para os abusos contra crianças e adolescentes. Avançam debates sobre a concessão do aeroporto Salgado Filho. E no Dia do Orgulho LGBT, o uso do nome social como garantia da identidade de gênero. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Os deputados estaduais aprovaram há pouco na Assembleia a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016. O texto define metas e prioridades do Executivo para o próximo ano. Mais uma vez, por causa da crise nas finanças do Estado, a proposta do Executivo não contempla o reajuste nos salários dos servidores. As despesas de custeio, investimento e de repasse aos demais poderes também ficam no mesmo nível do ano passado. O texto encaminhado pelo Palácio Piratini foi motivo de debate entre parlamentares aliados e da oposição. O Poder Executivo submete os demais poderes a um congelamento por dois anos consecutivos para fragilizar. O resultado é a fragilização dos serviços públicos que são oferecidos, que são das responsabilidades, das atribuições dos outros poderes. Uma proposta necessária para combater a crise financeira que o Estado se encontra e poder resguardar os poucos recursos financeiros que o Estado vai possuir ano que vem nas áreas mais nevrálgicas, como saúde, segurança pública, educação, infraestrutura, entre outras. Em Assembleia, hoje à tarde, os municipários de Porto Alegre decidiram manter a greve da categoria, iniciada há 15 dias. A decisão foi tomada por cerca de mil trabalhadores reunidos no Parque Harmonia. Mais cedo, um grupo de aproximadamente 50 pessoas saiu encaminhada da Avenida Ipiranga, em direção a Borges de Medeiros, até chegar ao passo municipal. Os servidores se opõem ao parcelamento do reajuste de 9,3% e ao corte do ponto. A próxima Assembleia da categoria está marcada para quinta-feira. E servidores da saúde protestaram em Porto Alegre para cobrar reajuste salarial. Durante a tarde, eles fizeram uma caminhada que complicou o trânsito em algumas vias da cidade. Com narizes de palhaço, apitos, faixas e cartazes, trabalhadores de hospitais e postos de saúde da capital protestaram na tarde desta terça-feira. É que os sindicatos patronais não ofereceram nenhum aumento para os servidores de hospitais filantrópicos e apenas 13,5% para aqueles de instituições privadas de saúde. É um absurdo, um absurdo total. A gente pediu a inflação do período, que é 9,91%, mais 5% de aumento real. Então, a proposta de 15%, que é factível, tem recurso sim. O doutor Gabardo, do Estado, numa audiência pública, colocou que repassou recurso para todos os hospitais. Então, não é falta de recurso. Essa crise não é nossa. O sindicato dos hospitais e clínicas de Porto Alegre, que responde pelo reajuste das instituições privadas, alega falta de recursos para repor a inflação e diz que aumento real está fora de cogitação. As dificuldades do setor são enormes desde o ano passado, com a falta de repasses, tanto do governo federal, quanto estadual e quanto municipal. E a tendência é que isso só aumente o problema. Então, nós temos que ter o pé no chão e ter cuidado com essa questão do reajuste, porque o impacto é muito grande na folha de pagamento. Em protesto, os servidores fizeram uma passeata pelas ruas da capital, provocando lentidão no trânsito. A caminhada saiu do hospital de clínicas, passando pela avenida Protásio Alves, até chegar ao sindicato patronal no bairro Petrópolis. Lá, os trabalhadores foram recebidos para uma reunião que definiu os próximos passos da negociação. Uma nova reunião entre o sindicato patronal e os trabalhadores deve ser realizada na semana que vem. E a expectativa é de que seja apresentada uma nova proposta de reajuste. Caso não haja avanço nas negociações, os trabalhadores ameaçam entrar em greve. Uma assembleia geral da categoria vai ser realizada dentro de dez dias. A mobilização de hoje foi encerrada após caminhada pela avenida Ipiranga. Operação Ambicione. Nove pessoas foram presas pela Polícia Civil nesta terça-feira na fronteira oeste. A ação desarticulou um grupo que atuava no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Uruguaiana e Alegrete. Também hoje a polícia prendeu nove suspeitos na Lomba do Pinheiro, zona leste de Porto Alegre. A Operação Barcelona deu prosseguimento a ações realizadas na área conhecida como Beco dos Cafunchos, onde na última quinta-feira um ônibus foi queimado por criminosos. Chove de manhã em Bagé, mas à tarde o sol aparece entre nuvens. A mínima prevista é de 16 e a máxima chega aos 21 graus. Em Pelotas, a quarta-feira também amanhece chuvosa e o tempo firma à tarde. Mínima de 15 e máxima de 22 graus. A previsão é a mesma para Rio Grande, onde os termômetros marcam entre 13 e 21 graus. E ainda nesta edição, o Dia Internacional do Orgulho LGBT. E depois do intervalo, polêmica nos debates sobre a concessão do aeroporto Salgado Filho. É em instantes. A quarta-feira será de céu encoberto em Porto Alegre. A mínima prevista é de 13 graus e a máxima chega aos 23. No Vale dos Sinos, o sol aparece entre nuvens. Em Novo Hamburgo, os termômetros marcam entre 14 e 25 graus. No litoral norte, a nebulosidade varia bastante. Mínima de 12 e máxima de 21 graus em Tramandaí. O dia começou com um nevoeiro forte em Porto Alegre. No Morro Santa Tereza, em alguns pontos, ficou difícil enxergar o que tinha pela frente. Conforme a meteorologia, o fenômeno provoca a redução da visibilidade horizontal para menos de mil metros. É que com a nebulosidade, um grande número de gotículas de água fica suspenso na camada mais baixa da atmosfera. Ou seja, diferente da nuvem, o nevoeiro está mais perto da superfície terrestre. A Infraero confirmou que as obras de ampliação do aeroporto Salgado Filho foram atingidas pelos cortes no orçamento da União. Os investimentos foram discutidos hoje em audiência pública na Assembleia Legislativa. O debate tratou também do futuro das operações depois que a iniciativa privada assumir a gestão do terminal. A audiência pública na Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa Gaúcha trouxe preocupações sobre o edital de concessão do Aeroporto Internacional Salgado Filho, aberto em maio pela Secretaria de Aviação Civil. Primeiro pela privatização dos serviços, o que já ocorreu em outros aeroportos brasileiros. Essas privatizações que ocorreram em Viracopos, Guarulhos e Brasília, as privatizações não estão conseguindo cumprir com as suas obrigações, né, quem adquiriu. Quer dizer, a Infraero está colocando dinheiro nesses aeroportos. Quer dizer, o governo continua colocando dinheiro nesses aeroportos quando foi privatizado 51% deles. A outra questão, surgida por denúncia aos deputados que propuseram a audiência pública, seria o possível fechamento e a substituição do aeroporto de Porto Alegre. O segundo consta, o quinto comar também iria para Portão a 48 quilômetros de Porto Alegre. Então isso nós não podemos admitir. E Porto Alegre e Boston são cidades mundialmente conhecidas, não é isso, Fernanda? Exatamente por ter um aeroporto viável, compatível no centro da cidade. Quer dizer, isso é uma referência. O edital de concessão do Salgado Filho prevê investimentos de 1 bilhão e 600 milhões de reais. A empresa ou consórcio privado vencedor do leilão operaria todos os serviços sem a participação da Infraero por 25 anos. Entre as obras obrigatórias previstas estão o aumento do pátio para aeronaves, a construção de novo edifício-garagem, novas pontes de embarque e principalmente a ampliação da pista atual do aeroporto até os 3.200 metros, aumentando a capacidade de recebimentos de aviões de carga. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que promoveu audiências públicas nas capitais onde os aeroportos estão sendo privatizados, foi convidada, mas não enviou representantes à reunião hoje. Tanto o superintendente do aeroporto quanto o diretor de planejamento da Infraero explicaram que a empresa não tem ingerência sobre a concessão, mas confirmaram que as obras em andamento estão sofrendo com os cortes de orçamento. A Infraero tem feito nesses últimos 1 ou 2 anos, é tentar priorizar aquilo que é crítico e essencial para garantir a segurança, a ligação aérea da faixa dos aeroportos, do funcionamento. Isso tem retardado a execução de algumas obras, por exemplo, a ampliação da pista. Atualmente, a movimentação no Salgado Filho é de 8 milhões e 400 mil passageiros por ano e 38 mil toneladas em cargas despachadas. Os contribuintes gaúchos que ainda não quitaram o IPVA 2016 têm até sexta-feira para resolver as suas pendências. Após essa data, o usuário que não fizer o pagamento será inscrito na dívida pública da fazenda. O que significa a dívida ativa? Ser inscrito na dívida ativa do Estado acarreta em multa moratória de 25% sobre o valor total do imposto, correção monetária pela taxa Selic, a dívida pode ser protestada em cartório e pode haver cobrança judicial. Quem quitar o débito até sexta-feira paga a multa de 20%, mas evita as sanções de ser inscrito na dívida ativa. A guia com os valores atuais pode ser gerada pelo site da Secretaria da Fazenda com a placa e o Renavan do veículo. Hoje o pagamento tem que ser feito em uma única parcela até o dia 30, com uma multa um pouco menor, a partir do dia 1º uma multa maior, inclusive quem não pagar pode ser então mandado para protesto, pode ser cobrado judicialmente, pode ser negativado o nome no Serasa, enfim. Pelo último levantamento da receita estadual, 16% dos veículos tributados no Rio Grande do Sul não pagaram o IPVA 2016. São 582 mil proprietários inadimplentes. O valor não arrecadado é de 255,8 milhões de reais. A arrecadação total com o IPVA desse ano representa 2,45 bilhões de reais nos cofres do Estado. 50% do valor é repassado automaticamente às prefeituras gaúchas conforme o município de emplacamento do veículo. O pagamento do IPVA gera o certificado de registro e licenciamento do veículo. Circular sem o documento é infração gravíssima. Gera 7 pontos na carteira e multa de R$ 191,53. O veículo é apreendido e o proprietário paga o serviço de guincho e depósito no DETRAN. Operação Olho Vivo, realizada pelo DECA ao longo desta terça-feira, verificou denúncias de maus tratos contra crianças e adolescentes na capital. Nos casos procedentes, as pessoas foram intimadas a comparecer na delegacia e as crianças encaminhadas para exame. No interior do Estado, delegacias de polícia para criança e adolescente também realizaram ações preventivas. A data foi escolhida por marcar os dois anos da promulgação da chamada Lei da Palmada. Pois é, a Lei da Palmada foi criada com o objetivo de proibir castigos físicos ou tratamentos cruéis na educação de crianças e adolescentes. E a participação da sociedade através de denúncias é fundamental para diminuir os casos de violência e exploração de menores. Quem traz as informações é a reportagem da TV Ijuí, nossa parceira no noroeste do Estado. Casos de violência contra crianças e adolescentes são das notícias que revolto me chocam as pessoas. Mas cuidados ao divulgar e compartilhar informações de casos que envolvam menores são muito importantes. Extremamente importante que a imprensa divulgue esses fatos, até para incentivar que outras vítimas de abuso também o façam, porque é um delito que muitas vezes envolve o segredo, às vezes é um delito que é praticado de forma intrafamiliar por familiares ou alguém próximo à família. A população pode e deve denunciar casos de exploração e abuso de crianças e adolescentes através do DISC-100. Que um dos profissionais que tem maiores condições de detectar que alguma coisa de errado está acontecendo é o professor, porque às vezes o professor passa muito mais tempo com aquela criança, aquele adolescente, do que o pai e a mãe. Um aluno que era um bom aluno começa a apresentar notas mais baixas, vai monitorando, aciona o conselho tutelar, vamos ver o que está acontecendo. Pode ser que tenha um abuso por trás. E uma ferramenta muito importante de denúncia é o DISC-100. Então aquele vizinho que sabe que está acontecendo alguma coisa, mas não quer se expor, o DISC-100 ele preserva a identidade da pessoa, tu não precisa se identificar, tu não precisa dar teu nome, não precisa dar telefone, não precisa dar nada. Os interessados em sacar o abono salarial do PIS-PASEP referente a 2014 têm até quinta-feira para procurar uma agência do Banco do Brasil ou da Caixa. Quase um milhão e meio de trabalhadores ainda não fizeram o saque. Tem direito ao abono quem exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2014 e recebeu até dois salários mínimos por mês no período. Também é preciso estar cadastrado no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. O sol aparece entre nuvens na Serra Gaúcha nesta quarta-feira. Em Caxias do Sul as temperaturas variam entre 13 e 20 graus. Já em Passo Fundo, muita nebulosidade e céu cinzento o dia todo. Mínima prevista é de 12 e máxima de 21 graus. E Juí também tem previsão de tempo nublado. Mínima de 15 e máxima de 25 graus. Depois do intervalo no Dia do Orgulho LGBT, a importância do nome social para garantir a identidade de gênero. Nós já voltamos. A nebulosidade varia bastante ao longo da quarta-feira em Uruguaiana e devem ocorrer pancadas de chuva. Mínima de 15 e máxima de 25 graus. Em São Borja pode chover durante a manhã. A máxima chega aos 26 graus. Alegrete também deve registrar pancadas rápidas pela manhã. Os termômetros marcam entre 15 e 25 graus. Foi lançada hoje a 18ª edição do Prêmio Jornalismo Ministério Público do Rio Grande do Sul. A iniciativa é uma parceria da instituição com a Procuradoria Geral de Justiça, o Sindicato dos Jornalistas do Estado e a Associação Rio Grandense de Imprensa. Vão ser premiadas as melhores reportagens sobre as ações do MP Gaúcho, veiculadas em jornal, rádio, televisão e na web. Este ano, a premiação especial vai para matérias que abordem a defesa do consumidor. O regulamento pode ser conferido no site do Ministério Público. E faltam pouco mais de 30 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Os atletas são os protagonistas do grande espetáculo esportivo mundial. Mas para que o evento aconteça, muita gente precisa se esforçar também nos bastidores. A maioria dos que vão trabalhar durante as Olimpíadas são voluntários. Selecionar e treinar este grande número de pessoas foi um dos desafios da Rio 2016. Alguns voluntários já estão trabalhando nos eventos teste que antecedem os Jogos Olímpicos. A procura foi grande por pessoas de diferentes estados e até de fora do país. Também foi assim na Copa do Mundo de 2014. Aproximadamente 14 mil voluntários atuaram em diversas áreas na cidade-sede. Cerca de 600 eram gaúchos e trabalharam em Porto Alegre. Se na Copa o Brasil deu um exemplo de solidariedade e engajamento, nas Olimpíadas não vai ser diferente. Mais de 50 mil voluntários vão ajudar a realizar este mega evento. E deste total, cerca de 3% são gaúchos. O coordenador de treinamento dos voluntários dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 esteve na capital e falou como é gerenciar essa grande força-tarefa que recrutou um número muito maior de pessoas do que no Mundial de Futebol. A gestão toda dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos envolve tudo isso. Alimentação, segurança, mobilidade do atleta, que é totalmente diferente no caso da Copa do Mundo. Se pudesse ser voluntário, esse estudante diz que certamente iria gostar do desafio. Eu gostaria de aprender com eles também os esportes, aprender novas línguas e falar com eles. Ah, vai ser muito bom. Vontade é um dos requisitos necessários para quem quer trabalhar de forma voluntária na Vila Olímpica. Tem que ter muita energia, tem que ser otimistas, alegres, porque, na verdade, elas têm que acolher. E eles é que fazem os Jogos Olímpicos e Paralímpicos realmente acontecer. A quarta-feira será de sol entre nuvens em Santa Cruz do Sul. Os termômetros marcam entre 15 e 24 graus. Céu claro com alguma nebulosidade também em Santa Maria. A máxima chega aos 24 graus. A previsão é idêntica para a Cachoeira do Sul, mínima de 15 e máxima de 24 graus. A arte dos ilustradores da Livraria do Globo é reunida em exposição. Originais das ilustrações, imagens impressas, cartazes, desenhos, gravuras e pinturas que foram usadas nas publicações da editora Gaúcha estão expostos na Pinacoteca do Margues. A mostra pode ser conferida até o dia 21 de agosto. O material também foi reunido no livro A Modernidade Impressa, Artistas e Ilustradores da Livraria do Globo, da jornalista e historiadora de arte Paula Ramos. Nome social é o nome escolhido por transexuais e travestis para refletir sua identidade de gênero. Por decreto federal, é possível utilizar o nome social em órgãos do serviço público. Aqui no Rio Grande do Sul, a carteira social pode ser emitida desde 2012. Hoje, no Dia Internacional do Orgulho LGBT, a reportagem da TV Cultura do Vale de Montenegro apresenta dois exemplos que mostram por que o nome social ajuda a garantir respeito e dignidade. A educadora Marina Heidel não foi registrada com esse nome. Através de um processo judicial, ela abandonou o nome Mário e finalmente foi reconhecida pela lei como ela mesma se reconhece. Hoje, Marina é coordenadora de diversidade sexual da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos. Eu sempre fui, digamos assim, mas eu acho que devido a uma série de questões, eu sempre fiquei, como a gente brinca, dentro do armário. Então, quer dizer, você rompe com o armário, rompe com o seu próprio preconceito à medida que você amadurece. Ou você quer se colocar também hoje, diferente de, digamos, 20, 30 anos atrás, onde você, a violência era grande, hoje continua a violência, mas hoje a gente tem esses espaços que são conquistas, que o próprio movimento conquistou. E a busca destes direitos tem sido menos burocrática. O nome social é uma forma de garantir aos transexuais e travestis que eles sejam chamados com o nome que eles escolheram, como eles se identificam. Os governos do Estado do Rio Grande do Sul e federal já reconhecem estes documentos nos serviços oferecidos por estes entes públicos. Ele está vinculado, inclusive, ao próprio RG. Quando você vai a um local e faz a sua carteira do nome social, ele está vinculado ao próprio RG. Então, ele serve também como um documento. O estudante Zuri Damasceno já tem a sua carteira do nome social. Foi aos 23 anos que ele decidiu deixar a Manoela no passado e assumir um nome masculino, em homenagem às raízes africanas. Eu nasci, fui designado mulher, só que ao longo da vida, desde pequena, desde criança, eu sempre quis ter brincadeira de meninos. Eu escolhia, né? Jogar bola, brincar de carrinho. Só que quando eu cheguei na minha adolescência, me foi imposto que eu era uma mulher lésbica. Só que desde o momento que eu me assumi, eu sempre tive essa briga interna. Essas dúvidas, essas questões que me intrigavam tanto. Eu tinha por dentro. E daí, eu acho que foi a partir dos 23 anos ali que eu realmente tive as perguntas que eu fazia para mim mesmo e viraram respostas, né? Que eu era realmente um homem trans. A gente quer muito mais que o nome social, né? A conquista é de outros avanços. Mas o nome social é a porta de entrada para o serviço. Então, você vai ali naquele momento, então, ser respeitada por isso. E nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri